Música Bem vindos a mais Chopeado para a Especial E no programa de hoje eu quero falar sobre Conan o Bárbaro A revista mais recente do personagem Que por sinal eu já comentei sobre ela quando ela foi lançada aqui no Brasil Eu tinha comprado o primeiro volume Ela é de junho de 2018, 2019 E eu comprei esse primeiro volume E eu cheguei a ler a primeira edição E todas que tinham saído nos Estados Unidos por scan Foi as primeiras seis edições Ou seja, a primeira metade do arco do Jason Aaron Que estava fazendo um trabalho fenomenal no Thor E aí ele foi convidado para fazer essa reintrodução do Conan para o universo da Marvel Inicialmente eu não gostei Vocês podem ver no vídeo anterior de quase um ano atrás Que eu não gostei mas acabei Não sei, por desencargo de consciência Por esperança que a história seria Engrenaria numa coisa mais interessante E continuei comprando O arco em doze partes E é um arco grande pra caramba Ele chama A Vida e a Morte do Conan E quando você espera Sobre a Vida e a Morte Você vê um título de impacto Vai trazer uma grande modificação para um personagem Que embora esteja afastado da Marvel Ele é bastante canônico Ele é bastante importante Para o universo dos quadrinhos americanos Mas não só americanos Ele é inspirado numa literatura pulp Que transbordou para fora Para fora das suas próprias Do seu próprio universo inicial Mas o Conan Ele ganha grandes proporções nos quadrinhos Nos quadrinhos da Marvel em especial Depois que a Marvel abandona Nos anos 90 Quem pega a Dark Horse Tem uma ótima fase na Dark Horse Que a Mythos publicou E agora Esse retorno para a Marvel Também é um retorno É uma tentativa de retorno triunfal Acho que ainda não está naquele ápice Mas ele voltou Acho que muito bem Ainda tem Espada Selvagem de Conan É uma outra revista Que eu também comentei aqui Mas essa não dei continuidade Com arcos menores e mais contidos O que é Conan o Bárbaro As 12 edições Que saíram nessas sete revistas Aqui no Brasil Bem, o Conan Ele já está no final da vida dele Ele é rei da Aquilônia E faz as suas guerras Porque afinal Ele não consegue Ele tem formiga no seu trono E não consegue ficar parado E precisa matar pessoas A todo tempo Então ele está em constantes conflitos Até que ele Reencontra Com uma antiga inimiga Que é a Fendiceira Rubra Fendiceira Rubra esta Que a gente não conhecia Até que Ela é apresentada Nessa Nessa história Através de um flashback E o que que é Esse arco da morte Vida e morte Do Conan Eu estava esperando uma história épica Uma história épica São 12 partes É uma revista Um grande arco De mais de 300 páginas de história Essa aventura fabulosa Que poderia ser Uma campanha de RPG Eu fui com a expectativa errada Para a história Não é isso O que ele quer O que o Jason Aaron Queria com essa história Com esse arco Era fazer uma homenagem E ele fala Ele deixa pelo menos uma dica Nessa primeira página Aqui É uma página Que é uma colagem De várias revistas Que foram lançadas pela Marvel Nos anos 80 Nos anos 70 E 80 também Acho que não tem nada Dos anos 90 Que não foi tão Marcante assim Ele já estava embaixo O personagem Mas essa colagem Ela vai indicar Que na verdade Esse arco É uma grande homenagem Ao Conan Um ódio Ao passado do personagem Na editora Falando que tudo aquilo Está valendo E essa Conan O Bárbaro Ela vai servir Para amarrar Todos esses Anos de cronologia Que foram Deixados Engavetados E recuperados Agora Depois de Quase Pelo menos 10 anos Quase 20 anos Deixados Na gaveta Até porque É a gaveta Que eles não tinham Mais acesso Então Jason Larr Não queria trazer A mesma Mega saga Guerra de destruição Do mundo Que ele Apresentou No Thor E culminou Na guerra Dos reinos Ele quis trazer Uma coisa Mais contida Caracterizando o personagem Nos seus diferentes Períodos Nas suas Diferentes Caracterizações De bárbaro De guerreiro De pirata De rei De mercenário E aí O que a gente pode Tirar Dessa Dessa saga É que ela serve Muito mais Se for lida De uma De uma De uma pegada só Como se fosse Um livro De contos Uma compilação De vários contos Com uma história Que é Essa fendiceira rubra Esse retorno Da fendiceira rubra Amarrando Um arco No outro Uma passagem Do personagem Na outra Como se fosse Uma grande série Antológica Que a gente vê Agora fazendo sucesso Em Netflix A Amazon da vida Mas que o grande Objetivo É mostrar Esses períodos Do personagem Fazer uma referência A esses períodos E de certa forma Não reescrevê-los Mas preencher lacunas A história do Conan Desde o início Desde o Robert Howard Ela nunca foi Uma história Para se contar Na sua totalidade Como a gente tem Com os quadrinhos Onde Basicamente As grandes histórias Dos super-heróis A gente conhece Do nascimento A morte E Nada Não ocorre nada Entre uma revista E outra A gente acompanha Todas as aventuras A história do Conan Ela é construída A partir das memórias De um grande rei Que teve suas aventuras Há muito Muito tempo atrás Numa terra Muito distante Não numa galáxia Muito distante E nesses Nesses contos De fogueira Que é caracterizado Principalmente É mostrado Isso nas primeiras Histórias Que a Marvel Publicou Ou mesmo Nas histórias Do Roy Thomas Ela vem Através da memória Momentos Que Não são Necessariamente Um encadeamento Cronológico Exato Momentos E verdades Que podem ser Modificadas Modificadas Pela memória De quem está contando Pela memória Que ficou marcada Na cultura De um povo Então Conan O Bárbaro Ela faz parte Também Da própria história E sendo bastante Presunçoso Da própria história Do planeta Terra Nas suas Grandes Sagas Épicas De populações E de civilizações Antigas Que guardavam Suas histórias Na história oral O Conan Ele vai remeter A isso E aí a gente tem Períodos Histórias Desse personagem Que podem ter sido Até outras pessoas Que receberam O mesmo nome E construíram O mesmo personagem Através da memória Desse De alguém Que juntou Tudo isso Então O que a gente tem Vamos lá Cada antologia De forma antológica Cada História Cada edição Americana A gente conta Uma passagem Do Conan Como eu disse Começa com ele Nas arenas Encontrando Essa fendiceira rubra Fendiceira rubra Que quer trazer De volta Um grande demônio O Azazel Só que ela precisa Da magia da morte Conquistada Através do sangue Acumulado Das pessoas De assassinos Que ela Assassina Em sua mesa ritual O Conan Nesse primeiro momento Ele ainda É muito jovem Não matou gente suficiente Então Ela tenta Trazer o Azazel De volta Acaba Morrendo No meio do caminho Ou quase morrendo Ela meio que vira Um zumbi E quem Leva adiante O plano dela São as duas crianças Dois filhos Que a gente vai descobrir Mais pra frente Quem são esses filhos Como que eles funcionam O porquê Que eles Que eles querem Essa vingança Contra o Conan A história mesmo E aí tem vários arcos Essa primeira edição Tem uma história só Aí a partir da segunda Edição Nacional A gente tem duas Americanas Os artistas vão mudando Os desenhistas O roteiro é sempre Do Jason Aaron E aqui nessa antologia A gente tem Histórias mais Interessantes Histórias Menos interessantes Menos interessantes Vou destacar Essa daqui Com ele pirata Enfrentando criaturas Malignas Muito na vibe De Lovecraftiana Até que a gente Chega Na edição Número 8 Número 6 Que corresponde A número 10 Ou seja A edição 10, 11 e 12 A 10 vai contar Sobre as duas crianças A gente vai descobrir A história das duas crianças Vai ser destinada Só a elas Depois A número 11 e 12 Vai fechar Finalmente O arco No final da 10 O Conan morre Em definitivo Ou Morre de verdade E aí a 10 A 11 e a 12 Vai ser o final Da história Com o Conan Enfrentando O Kron O grande deus dele É esse Essa é a representação Do deus Dos Simérios Enfrentando Outras criaturas E Enfrentando O próprio Azazel Essas Essas três últimas edições Elas fecham o arco E posso dizer Que são Essas três Que formam O arco Enquanto o resto Era uma história Construída Através Da memória De uma antologia E Putz Ler Como eu disse De direto As doze edições De uma vez só Foi muito recompensador Eu gostei Demais E pra coroar isso A gente tem Aqui na edição Número 6 Uma história Que chama Que não é da Conan O Bárbaro Ela foi publicada Na Exodus É uma edição Especial Do Ezad Rebic Que fez roteiro E arte E é uma história Muda Do jovem Conan Ainda criança Brincando Nas imediações De sua aldeia Matando Tudo que Vem pela frente Inclusive Tem É uma aventura Dele Uma aventura Muda Com apenas Algumas falas Que a gente Não entende Porque elas Estão Escritas Em outra língua O balãozinho É até menor Quase Ilegível Escrito Em runas Muito Bonita Bucólica Embora Extremamente assassina Essa história Do Ezad Rebic Que Fecha Com Uma Chave de ouro Toda essa coleção Das sete primeiras edições Do Conan O Bárbaro Eu não sei Se vou continuar Ainda não li Quem que é o artista Que vai Dar continuidade Não sei se é o próprio Aaron Ou não Mas aqui a gente tem A capa da edição número 8 E essa capa Me lembrou muito A capa do jogo Hero Quest Não sei quem já jogou Era um jogo De tabuleiro Do final Dos Final dos anos 80 Início dos 90 Foi publicado Aqui no Brasil E que é É um dungeon crawling Muito legal E a gente tem Entre os personagens Escolhíveis Um bárbaro E ele tem essa Tá nessa posição Mas enfim Esse arco Esse retorno do Conan Para o universo Marvel Ou Para a editora Marvel Ignorando ele Dentro do universo Meio meia É uma história Bem legal Eu acho que ela cresce Com o tempo Lê as duas edições Com outros olhos Não esperando Uma grande saga Fantástica Mirabolante Ela Você tem que calibrar A sua A sua expectativa Como eu disse No primeiro vídeo Eu fui com uma expectativa errada Eu achava que ia ser uma coisa Na verdade Eram histórias Esparças Que formam Que são amarradas A partir do momento Que você lê todas elas Então é uma antologia É uma antologia E é uma antologia bem legal Lendo elas Ou pelo menos Se preparando E sabendo que ela é Ela é antológica E ela não é Ela não é uma continuidade direta Gostei Acho que vale bastante a pena Para quem gosta do Conan Para quem quer ler Uma história nova Do Conan O Jason Weron Entregou uma coisa Uma história Muito boa Então Essas aqui As revistas Do Conan Edição número 1 A edição número 7 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaud E comentem aqui Vocês estão lendo Conan Conan o Bárbaro Conan a Espada Selvagem Do Conan Tem outras minisséries Que vão ser lançadas aqui Pela Panini Comentem aqui A gente com vários comentários Até mais E bons quadrinhos